A palavra de Deus que estará diante dos nossos olhos, o livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, e o capítulo também de número 5 para darmos uma ideia de onde o capítulo de número 6 procede. Mas antes disso, eu quero cantar um hino, e quem sabe deixar para os irmãos ensinando esse hino para a igreja, para depois vocês também cantarem em outras oportunidades. Ó, vem o amor de Deus, vem me inundar dos céus, visita-me com Teu fulgor e glória. Santo Consolador, revela Teu favor e com a flama do Teu ser me envolve. Me deixe então queimar, a vil paixão vindar, em cinza e pó a cabeça e torne. E Tua glória então brilhe em meu coração, e o fulgor do céu a mim adorne. E o meu querer seduz, deseje só, ó Jesus, que o Teu poder real me capacite. Oh, vem em mim criar, pro Teu amor lugar, onde o Consolador sempre habite. Ó, santo Deus de amor, um templo faze de mim, viver pra Ti é minha. Minha recompensa. Pois Teu somente sou, meu ser consagro e dou. Precioso dom, precioso dom, és Tu, riqueza imensa. Vamos cantar? Agora é a vez de vocês. Ó, vem o amor de Deus. Vem me lidar. Vem me lidar dos céus e se dão me contra o Vrubor e Glória. Santo Consolador, revela Teu favor E com a flama do Teu seu milagre E deixe então queimar A Tio Pai já brindar Em cinza e pó a cabeça e torne E Tua glória então Brilha em meu coração E o fogor do céu a mim adorme E o meu querer ser duro Desejo só Jesus Que o Teu poder real me capacite Oh, vem em mim criar O Teu amor Lugar onde o Consolador Sempre a pedir Oh, Santo Deus de amor O que eu vou fazer de mim Viver pra Ti É minha recompensa Pois eu somente sou Meu ser consagrido Desejo só Jesus Desejo só Jesus Desejo só Jesus Isaías capítulo de número 6 Irmãos queridos, o capítulo de número 6 Ele é praticamente uma continuação do capítulo de número 5 O capítulo de número 5 é um cântico, é um cântico triste, é um cântico fúnebre, é um réquiem, cantado de Deus o Pai para Deus o Filho. Quando percebem a derrocada do povo de Israel, enxafurdado em pecados, mazelas, e uma nação destroçada por corrupção. Depois deste cântico, há a apresentação dos pecados daquela nação. E no capítulo de número 5, todas as vezes que aparece ali em negrito, os versículos subsequentes, nós temos ali a descrição dos pecados. E esta descrição vai do versículo de número 8 em diante. O versículo de número 8 fala a respeito do pecado do materialismo desenfreado. O versículo de número 11 fala do pecado da busca dos prazeres sem limites. O versículo de número 10 é o pecado da manifestação da depravação como orgulho pessoal. Pessoas que são assumidas no seu pecado. O versículo de número 19 é uma afronta contra Deus. Quando diz, ó Deus, se tu és Deus, venha, interfira, põe a tua mão, nós o desafiamos. O versículo de número 20 é a inversão ética de valores. O versículo de número 21 é o orgulho pessoal. O versículo de número 22 é, na verdade, juízo ao qual não se pode confiar. Juízes corruptos e assim por diante. É o caos. Leia este capítulo e parece que você estará abrindo o Jornal Nacional. Dá a impressão de que está se falando a respeito do governo brasileiro. da corrupção que estamos vivendo e, a cada instante, uma nova ação contra este e contra aquele. O caos. O caos se instaurou. Mas, meus irmãos, o capítulo de número 6 é um capítulo onde nós temos uma dimensão espiritual. O capítulo de número 5 é uma dimensão da política. É uma dimensão do mundo real. O capítulo de número 6 abre as cortinas. E nós vemos para além daquilo que o Jornal Nacional aponta. Quando nós vemos a derrocada de nosso país, especialmente, e não é só o nosso país, nós estamos vivendo isso pelo mundo afora, dá a impressão de que Deus perdeu o controle. Ele foi colocado contra a parede. Deus não governa mais. Deus, na verdade, perdeu o seu poder e a sua soberania. Perguntamos, aonde está Deus? Será que Deus não olha para a nossa nação? Será que Deus não olha para aquilo que está acontecendo? Será que, porventura, nós, os homens, conseguimos, na verdade, destronar a Deus? O capítulo de número 6 começa com uma declaração, que é uma declaração contundente. Quando tudo, na verdade, esboroa. Tudo está por água abaixo. No ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias fazia parte deste esquema. Era um rei amadíssimo, mas corrupto também. Oferecia ao povo pão e circo. Amavam este rei corrupto. No ano desta morte, na verdade, parece que a nação chega ao seu limite máximo de depravação. Aí Isaías vai ao templo. Ele está fazendo, na verdade, o mesmo que nós estamos fazendo na noite deste dia. Viemos ao templo. Então, diante de nós se abrem as cortinas. No ano da morte do rei Uzias, ele tem uma visão. Ele vê a Deus, mas, evidentemente, ele vê em visão. Ele não vê com seus olhos humanos, porque ninguém jamais viu a Deus e continuou vivo. Ele vê em visão. No ano da morte do rei Uzias, ele tem uma expectativa completamente contrária de tudo aquilo que se poderia imaginar. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Deus continua governando. E incólume e impoluto. Sentado sobre um alto e sublime trono. E não há absolutamente nada que foge ao seu controle. Os reis da terra são como filetes de água nas suas mãos. Ele governa o destino de todas as nações. E faz com que nós percebamos que não é a eleição do próximo presidente que haverá de trazer uma resposta para a nossa pátria. É Deus. Somente Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Irmãos queridos, quando eu leio esta declaração, eu começo a perceber que não há lugar para nós aqui. Somente as abas, a orla da veste do Senhor, evidentemente tudo isto é uma visão espiritual. As abas, as orlas da veste do Senhor, enchem o templo. Não há lugar para mim. Irmãos queridos, nós entramos dentro do templo, pachorrentamente, arrastando os nossos pés. Chegamos atrasados. Não damos a menor importância para a reverência do culto. Estamos diante da presença de Deus e parece que isso não nos importa. Há alguns anos atrás, na igreja onde eu era pastor, tivemos que passar sinteko no chão da igreja. Então, o zelador da nossa igreja foi obrigado a levantar os bancos contra a parede. Então, quando eu entrei, eu vi o fundo dos bancos. Eu nunca podia imaginar que o fundo dos bancos da nossa igreja fossem tão coloridos. Entramos assim, numa boa. Perdemos a reverência do culto. Meus irmãos, se porventura Deus nos permitiu adentrar a este lugar para cultuá-lo, foi por mera graça, mera misericórdia. Ele abriu para nós um novo e vivo caminho. Somos conduzidos pela mão do príncipe, a presença do rei, nas cortes celestiais. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E veja só, o ambiente. O ambiente é um ambiente de profunda reverência. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, e com duas voavam. Voavam. Seis asas. Quatro asas para adoração. Duas asas para a ação. Duas asas eles cobrem o rosto, porque eles não podem ver a Deus. Ainda que vivam no átrio do Senhor, não podem ver a Deus. Com duas eles cobrem os pés, porque o lugar onde eles estão é terra santa, e com duas eles pairam. Eles não voam propriamente, eles pairam. Eles são beija-flores espirituais. Eles são helicópteros espirituais. Eles, na presença de Deus, e Deus diz assim, vá! E eles vão. Volta! E eles voltam. Obediência irrestrita na presença de Deus. E eles dizem, irmãos, eles clamam. Na verdade, eles não dizem. Eles clamam. Eles pronunciam, portanto, em alta voz. Em voz altissonante. Eles clamam uns para os outros. Um diz, santo. O outro diz, santo. E o terceiro diz, santo. Eles dizem, uns para os outros. Eu fico perguntando, por que será que eles não mudam de assunto? Eles deveriam dizer sobre os atributos variados de Deus, não é verdade? Santo. Puro. Poderoso. Mas eles não dizem isso. Alguns acham que aqui está uma noção da trindade. Eu tenho a impressão de que não. É porque nem mesmo os serafins conseguem dizer tudo a respeito de um único atributo. Deus é mais santo do que nós possamos imaginar. nós nos perdemos, meus irmãos, meus irmãos, nos adjetivos quando proclamamos o caráter de Deus. Deus é maior do que todos os adjetivos que possamos atribuir a Ele. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E a manifestação da glória de Deus, meus irmãos, algumas vezes é pura e simplesmente estupenda. Porque logo a seguir, Ele diz assim, As bases do limiar se moveram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Em outras palavras, o chão treme. Terremotos. Tsunamis. Maremotos. Que pura e simplesmente revelam um aspecto do caráter de Deus. Quem pode controlar a Deus? Deus não é o pé de coelho que eu ponho dentro do meu bolso e determino com as minhas orações o que Ele haverá de fazer. Algumas vezes eu leio certos livros só para ficar com raiva. Eu li algum tempo atrás um livro chamando Bom Dia, Espírito Santo. É Benihim que afirma o seguinte, que todas as manhãs Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus o visitam no banheiro enquanto Ele está fazendo a barba. John MacArthur teve um encontro com Benihim e perguntou, Benihim, enquanto o Espírito Santo de Deus o visita no banheiro, você continua fazendo a barba? Porque todas as vezes meus irmãos que Deus visitou os seus servos eles caíram como mortos. Mesmo na revelação de Jesus Cristo quando Jesus visita João na ilha de Pátimos Jesus Cristo põe a mão em João e diz assim, não temas! Não temas! meus irmãos estamos diante de realidades que são incontroláveis nós não podemos controlar nem mesmo as nossas orações controlam a Deus as nossas orações não produzem diante de Deus uma agenda para que Ele venha nos obedecer as nossas orações não mudam a Deus as nossas orações nos mudam diante de Deus não há como controlar a Deus você não pode inventar um guarda-chuva de alumínio para enfrentar as lavas de um vulcão Deus é mais poderoso do que possamos se quer imaginar e meus irmãos quando Isaías tem esta noção do poder de Deus imediatamente Ele diz ai de mim eu estou voltando aos elementos eu estou voltando ao pó eu estou perdido e Ele afirma categoricamente que a sua perdição é por causa daquilo que aconteceu com Ele desde o pecado de Adão Ele diz porque sou um homem de lábios impuros habito no meio de um povo de um puro os lábios e os meus olhos viram o Rei o Senhor dos Exércitos se Ele viu a Deus Deus o viu e se Ele viu a Deus Ele viu santidade em Deus e se Deus o viu Deus viu o pecado nele Ele é um homem de lábios impuros e a boca fala do que o coração está cheio e meus irmãos a partir daí vem o miolo deste capítulo então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz com a brasa tocou a minha boca e disse-lhes que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado meus irmãos nós costumeiramente falamos certas coisas que efetivamente não concordam com o que nós queremos nós usamos a entender que isto daqui é um altar igreja não tem mais altar queridos igreja não tem mais altar os móveis da igreja são outros a igreja tem mesa a igreja tem púlpito e a igreja tem pia batismal o altar foi substituído por uma mesa o Senhor Jesus Cristo na verdade suplantou o altar mas é deste lugar onde Jesus suplantou é que procede na verdade o perdão dos nossos pecados o perdão dos nossos pecados meus irmãos não acontece pura e simplesmente porque Deus decidiu fazer sem qualquer consideração não Deus é consistente ele fez punir os nossos pecados e num certo sentido meus irmãos cuidem do que eu vou falar agora porque parece uma heresia mas não é Deus na verdade não pode perdoar pecados ele faz punir os nossos pecados só que ele não faz punir os nossos pecados em nós mesmos ele faz punir os nossos pecados em um outro alguém e quando os nossos pecados foram punidos em Jesus irmãos queridos uma coisa impressionante aconteceu Deus se pactuou no pacto da trindade de tal forma que o o sacrifício cabal de Jesus Cristo tornou então Deus inclinado como que obrigado a perdoar pecados a ponto das escrituras nos dizerem se Deus é por nós quem será contra nós aquele que não poupou o seu próprio filho antes o entregou por nós porventura não nos dará com ele todas as coisas quem acusará os escolhidos de Deus estamos meus irmãos diante de um tribunal e diante desse tribunal o advogado de defesa pergunta ao juiz qual acusação ao meu cliente e o juiz tem que dizer não há libelo acusatório e se porventura não há sequer libelo acusatório não pode se abrir este tribunal para aqueles que estão em Cristo não há mais condenação sabe por que irmãos queridos porque Deus não pode condenar duas vezes aqueles por quem Cristo morreu já fomos condenados por esta razão meus irmãos nada absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus e quando confessamos os nossos pecados não é propriamente para abrir uma nova página é pura e simplesmente para dizer Deus tu tens razão se quiseres me condenar há base justa para isto quando Paulo escreve a sua carta aos romanos e afirma quem apresentará diante de Deus acusação pode ter certeza o diabo tem motivos para nos acusar a nossa consciência sabe que efetivamente somos culpados mas quando confessamos os nossos pecados meus irmãos nós estamos pura e simplesmente dizendo senhor tu tens razão somos de fato pecadores e a única esperança que nós temos é aquela esperança que foi depositada no senhor jesus cristo não há salvação em outro nome irmãos queridos não há salvação em outro nome na verdade só existem duas religiões no mundo todas as outras religiões incluindo o cristianismo falso e o cristianismo verdadeiro todas as outras religiões perguntam o que eu posso fazer o cristianismo verdadeiro disse eu não posso fazer absolutamente nada ó Deus se tu não fizeres eu estou perdido foi Deus então que tomou a iniciativa e ele toca na nossa boca com a brasa viva que tirara daquele altar que foi na verdade destruído de uma uma vez por todas nós não temos mais altar tira daquele altar com uma tenaz uma brasa viva e toca na boca meus irmãos a confissão da nossa incapacidade dói dói não é verdade nós gostaríamos bem que gostaríamos de fazer alguma coisa de fazer alguma coisa pela nossa própria salvação parece que não é justo para conosco que nós sejamos tão incapazes que sejamos descritos assim como mortos incompetentes em nossos delitos e pecados cegos para as coisas espirituais se não for Deus se não for Deus machuca não machuca fala a verdade a gente parece que tem um orgulho próprio que quer suplantar a graça de Deus mas meus irmãos aquilo que é impossível para nós é possível para Deus Deus levou as últimas consequências a salvação que ele fez comprar no sangue de seu filho Jesus Cristo e aqueles por quem Cristo morreu estes e somente estes serão efetivamente salvos eu ouço essa mensagem e eu digo Senhor esta mensagem faz sentido para mim e se porventura você está aqui na noite deste dia e esta mensagem de que eu sou totalmente incapaz faz sentido para você é bem provável é bem provável que você seja um daqueles um eleito o texto meus irmãos é simplesmente riquíssimo depois disto ouvi a voz do Senhor até então Isaías não ouve a voz do Senhor ele tem experiências na verdade experiências de caráter espiritual para uma dimensão na verdade espiritual ele tem as cortinas abertas para encarar realidades espirituais mas agora ele ouve a voz de Deus e a voz de Deus diz assim a quem enviarei e quem adir por nós diz eu diz-me aqui envia-me a mim sabe que eu tenho ouvido muitos sermões a respeito desse texto e vários destes sermões talvez a maioria deles o pregador diz que Isaías se posta em continência quase bate em continência diz assim eis-me aqui envia-me a mim duvido Isaías está aterrado ele está apavorado ele treme ele provavelmente depois de ouvir a voz do Senhor que pergunta a quem enviarei e quem adir por nós ele olha para o templo e o templo está vazio só resta ele ele treme ele treme e ele responde assim eis-me aqui envia-me a mim por favor por favor meus irmãos a vocação eficaz dobra-nos diante da realidade de Deus Isaías então recebe o ministério mais terrível que é descrito em toda a bíblia duvido que os pastores aqui queriam receber este ministério olha só ele diz assim então disse ele vai e diz este povo ouvi ouvi e não entendais vede vede mas não percevais torna insensível o coração deste povo endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos para que não venha ele a ver com os olhos a ouvir com os ouvidos a entender com o coração e se converta e seja salvo Isaías fica pura e simplesmente aterrado ele pergunta até quando o senhor e ele respondeu até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada e o senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo mas se ficar ainda a décima parte dela tornará a ser destruída quer receber um ministério deste? este ministério pura e simplesmente está dizendo que a obra da salvação não é engendrada pela igreja pela igreja a obra da salvação meus irmãos não é propriamente uma estratégia da igreja não não mil vezes não é como teribinto e como carvalho quando arrancados fica o toco e do toco a santa semente é coisa de Deus não é coisa da igreja se porventura você não anunciar as pedras clamarão e quando você anuncia meu irmão minha irmã querida na verdade você está anunciando como uma ação indelével do Espírito Santo de Deus na sua vida e você não pode deixar de anunciar as coisas que você tem recebido mas você não pode produzir salvação salvação é coisa de Deus a fé vem pelo ouvir é verdade e ouvir a palavra de Deus e a fé é um dom de Deus nem mesmo a fé que porventura você exercita é sua é dom de Deus mas Deus decidiu levar as últimas consequências e ele salvará todos absolutamente todos aqueles por quem Cristo morreu eu tive a oportunidade de conversar alguns anos atrás com o neto de Thomas Hudson eu estava em Singapura e ali então o neto desse grande missionário europeu que foi o primeiro missionário das missões modernas e que dedicou a sua vida ao solo amarelo na China foi viver na China se vestia como chinês comia como chinês deixou a barbicha dele crescer virou um chinês com um chapéuzinho chinês igualzinho chinês Hudson foi na verdade um homem especial centenas e centenas de pessoas de chineses se converteram e ele chamou amigos deles missionários europeus vindos da Inglaterra da Escócia do país de Gales e assim por diante para irem para a China para fazerem o trabalho missionário lá centenas e centenas de pessoas se convertendo levantou-se naqueles dias Chiang Kai-shek Chiang Kai-shek era presbiteriano primeiro ministro da China e as portas se abriram para o evangelho e milhares de pessoas foram levadas aos pés do Senhor Jesus Cristo até que subiu ao governo daquela grande nação continental Mao Tse Tung um comunista desgraçado Mao Tse Tung era um homem de dentes podres Mao Tse Tung contaminou diversas meninas com doenças venérias assim que ele assumiu o poder uma revolução comunista ele determinou então expulsar todos os missionários do solo chinês aqueles que resistiram foram mortos ele mandou matar todos os pastores e líderes das igrejas evangélicas Mao Tse Tung matou nada mais nada menos do que 70 milhões de pessoas os historiadores diziam que ele conseguiu varrer do solo chinês a presença cristã evangélica ninguém sabia das notícias a cortina de bambu estava fechada até que o irmão André com coragem de um verdadeiro leão levava bíblias e as bíblias eram compartilhadas página a página eles cortavam as páginas da bíblia para distribuir uns para os outros então veio a notícia a maior igreja evangélica do mundo está na China estes dias atrás eu recebi um jornal que fala a respeito das universidades chinesas especialmente a universidade de Pequim sabe o que que os jovens universitários estão estudando na universidade de Pequim Calvino meus irmãos ninguém pode deter o avanço da igreja de Jesus Cristo e você que está aqui na noite deste dia é prova cabal porque Deus na verdade suplantou a sua vontade e colocou no seu coração a vontade dele de tal forma que você viesse a conhecer o evangelho de Jesus e se curvasse na presença de Jesus no ano da morte do rei eu vi eu vi o senhor assentado sobre um alto e sublime trono quero convidar o presbítero Nilton para nos conduzir a Deus a Deus a Deus a Deus a Deus